Vem comigo aqui. Minas registra um saldo de 172 mil empregados com carteira assinada de janeiro a junho deste ano. O balanço foi divulgado pela Juseng, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Em Governador Valadares, alguns empresários anunciam nas vitrines, porém não preenchem todos os postos disponíveis. O que falta em balança a reportagem? As placas já anunciam. Há vagas de trabalho. Em Minas Gerais, a notícia é boa para quem busca um novo emprego. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 162 mil empregos com carteira assinada. Melhor resultado para o primeiro semestre desde 2021. E a meta do Governo do Estado é aumentar este número. A meta do Governo até 2026 é gerar um milhão de postos de trabalho. E isso está se caminhando muito bem e a gente pode às vezes até superar isso. Nesta loja de variedades, a gerente conta que fez uma nova contratação recentemente e que até o fim do ano, outras vagas serão abertas. Nós somos uma equipe de cinco pessoas. Atualmente, há menos de 30 dias, nós fizemos a contratação para a área de assistente de vendas. E foi bem complicado conseguir encontrar. Inclusive, eu tive que fazer vários testes. Porque a mão de obra, realmente, em Valadares, está um pouco complicada de ser encontrada. Mas a gente conseguiu uma pessoa que está ocorrendo tudo ok. Outubro começa a nossa alta temporada, né? Uma das. E aí a gente provavelmente vai ter duas contratações temporárias podendo ser efetivada. Depende do funcionário, né? Da pessoa. Mas à vista são duas contratações por enquanto. Nesta outra loja, a gerente comercial explicou que a oferta de vagas está sempre aberta. E embora algumas contratações tenham sido feitas recentemente, ainda há vagas. Hoje nós temos quatro lojas em Valadares. Então a gente tem um número expressivo de funcionários. E a gente está sempre precisando de uma função ou outra. Esses últimos meses nós precisamos contratar, contratamos. Então temos alguns funcionários novatos trabalhando. E a gente ainda tem vaga disponível para que a gente preencha aí. Um levantamento feito pelo SEBRAE com base no novo Cagede mostra que as micro e pequenas empresas são responsáveis por mais de 60% dos postos de trabalho no Estado. Só neste ano foram criadas 85 mil vagas. No ano passado, segundo o SEBRAE, Minas registrou 114 mil novos empregos no primeiro semestre. Número bem abaixo do já alcançado este ano. A Ana explica que apesar do saldo positivo, tem tido um pouco de dificuldade para contratar pessoal. A gente tem um leque de produtos de 16 mil itens. Então se a pessoa tem a curiosidade de aprender, ela sempre vai ter o que aprender. A gente trabalha com vários ramos, eletrônico, itens para casa. Então a pessoa precisa ter essa proatividade e essa curiosidade de estar aprendendo com o que ela trabalha. Porque senão não tem como. Como você vai oferecer para o cliente algo que você não conhece? É impossível isso. Então esse é o principal foco nosso, e prestar um bom atendimento para o cliente, claro. Para compor as vagas da equipe, Gisele explica que cada função exige um perfil diferente de profissional. O perfil depende da vaga. Algumas funções específicas, como motorista, é necessário que o candidato tenha a experiência na função, a carteira de habilitação própria para a categoria, para dirigir caminhão. Vendedor, a gente contrata também sem experiência. Basta ter o perfil para a vaga, ser uma pessoa simpática, que queira aprender, que goste de atender. Então cada vaga tem o seu perfil. O Nilson é um dos novos funcionários da loja. Ele está na empresa há poucos meses. Possui 16 anos de experiência administrativa. Foram 90 dias desempregado. Mas ele conta que não sentiu dificuldades para encontrar um novo emprego. E tem expectativas na nova empresa. É uma sensação maravilhosa, né? A gente ter a experiência de um determinado tempo em uma outra empresa, né? E agora chegando aqui, pegando a cultura dessa nova empresa, com o sentimento de estar contribuindo e aprendendo ao mesmo tempo. Eu, como analista de compras, estou fazendo o meu papel em buscar as melhores oportunidades para a nossa população.